E ali aconteceu aquele caso trágico da galera vender os meteoritos, né? Foi ali, né? Sim. Então, essa questão da venda, ela está sendo discutida, né? Porque na Argentina é proibido, né? Sim. Só que não tem pesquisa, porque ninguém interessa. Não tem interesse. E que está, é essa discussão. É que tem que dar, a gente controlar também, né? Porque o cara vai vendendo qualquer coisa às vezes também, né? É que está, hoje está sendo discutido o Estado, né? As instituições criarem algum fundo que permita cair, poder comprar, adquirir essas peças, né? Porque, às vezes, poxa, cai numa região pobre, né? E, poxa, é interessante isso. O pessoal tem interesse em buscar e contribui com a pesquisa. Claro, é isso mesmo. Então, é isso, é isso, é importante, né? Ao contrário da Argentina, que não pode fazer nada, né? Que também não vai ter meteoro. Não tem interesse. No Brasil tem essa questão. Está sendo discutida essa questão agora. E meu segundo caso com a Bramon, assim, foi o Magé. Lembra de Magé? Sim. Domingo à noite, era domingo. Um monte de gente começou a me mandar mensagem. Cara, aconteceu um negócio que Magé era o ET de Magé. Eu me apelidei do ET de Magé. Porque vira um clarão lá em Magé e tudo, né? Sim, sim, sim. Aí, cara, eu sempre mando para o Zunito. Aí, Zunito, o que é isso aqui? Acho que ele nem sabia também. Aí, logo, ele foi lá ver, procurou nas bases de dados e achou, né? Também tinha sido um bólido ali. Sim, sim. Só que aí era de noite e tal. E o pessoal ficou pensando que era um ET que tinha chegado ali em Magé. Mas isso é muito legal, esse negócio da rede, por conta disso, né? E só para voltar no Santa Filomena, foi de dia. Ninguém registrou, né? Não tinha registro. Mas aí, a galera da Bramon, eles vão no Góis, né? Isso, no satélite, né? Eles vão analisar o satélite meteorológico. E lá estava o clarão do Santa Filomena, né? Exatamente. Então, consegue triangular, você pega informações aqui e ali, redes sociais, vídeo e tal. Você vai lá e consegue... Virou alguém? Escreveu algum artigo do Santa Filomena na Bramon, é, galera? Acho que tem, né? Tem, né? Tem, tem sim. Tem sim, né? A área ali de dispersão e tal, né? O pessoal ia achando e o Zurita ia lá refinando a área de dispersão. Isso aí é um trabalho legal para caramba, né? O pessoal é fera, hein? Não, é fera demais. Os caras são meus heróis, viu? Não, são. Os caras são muito bons.